E aí e vamos lá vai começar a viagem gurizada sejam todos muito bem-vindos ao canal Day Trade Popular então hoje daremos a sequência tá é testando a estratégia do Jack valente com alguns parâmetros um pouquinho diferente né a gente vai entrar atrasado fazer sub-operações um pouco diferente então ontem foi um dia é que deu bastante calor tá na estratégia eu sei porque acabei entrando né no candle das 10 e 15 e como eu tinha pouco dinheiro na corretora acabei saindo antes tá e tive um loss ali de 500 reais então a gente vai tentar é a ideia dos vídeos o que que é é tentar tentar achar uma forma perfeita de poder suportar né os dias ruins então ontem foi um dia ruim né dessa estratégia então a ideia é que a gente consiga vencer né tendo pouco dinheiro ou muito dinheiro não importa então assim a gente tem que achar formas de vencer né não é porque eu tenho muito dinheiro que eu também não vou levar um loss não porque talvez eu entre mais alavancado eu quero que eu quero mais dinheiro eu tenho mais dinheiro eu quero arrancar mais dinheiro enquanto eu entro com contrato a pessoa entra com 10 enquanto eu entro com 33 operações a pessoa faz 30 né então a gente vai tentar achar o operacional perfeito ainda tá pessoal então estamos no teste né a gente tem que testar e ontem foi um dia bom para testar porque 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 deu deu nós né então acredito que mais gente também teve loss teve amigos ali que levou loss também no grupo que a gente tem como é isso então bora lá eu vou separar os vídeos vou fazer isso aqui dominante depois eu faço um só com o mini dólar tá então não deu entrada as nove e meia então eu vou pular direto para 945 porque eu quero entrar atrasado não quero entrar a mercado tá eu quero entrar na vantagem então aqui deu uma venda tá talvez passou um minuto não deu exatamente né não sei que tinha colocado 946 enfim vamos marcar aqui então qual que é a abertura do candle 124845 então vamos fazer as marcações 124845 deixa eu desativar o imão tá então 124945 aqui eu quero entrar tá aqui eu quero entrar eu quero sair com quantos pontos eu quero sair com 150 pontos então vou deixar marcado aqui de verde que vai ser a minha entrada principal tá e aqui estaria o meu objetivo o objetivo da operação já é no 854645 545 tá a e a a sub-operação então sub-operação eu vou fazer agora com 100 pontos e aí a 945 045 de eu entrar com três contratos tá 50 pontinhos então ensinei no vídeo aí no canal como que configura já qual que é a tecla de atalho tudo mais, como é que faz ensinei tudo, está bem completinho o vídeo o que quiser vai lá a segunda sub-operação com quantos pontos então agora eu vou estar no modo mais conservador, então a 200 pontos então no 245 pode ser que não pegue nada, só quero mostrar o parâmetro para vocês nessa primeira aqui, e a minha terceira sub-operação com 300 pontos então vai ficar no 545 então agora a gente vai tentar sobreviver nos dias de caos, né pode ser que a gente pegue menos dinheiro tá, aí para começar a pegar mais dinheiro a gente vai ter que começar por mais contratos e vamos fazendo os testes até ver o quanto que eu preciso tá, então se desse jeito eu preciso de tantos reais do outro jeito eu preciso de tantos reais então vai ser bem bem mais fácil de a gente achar, né o ponto então deixei aqui o estocástico para a gente dar uma olhada também vou abaixar ele aqui e se bater aqui na na saída da estratégia a gente tá líquido na operação beleza então estamos prontos agora paga a gente tá líquido no mercado, né quarenta pontinhos quarenta pontinhos agora apagou tá vou desacelerar aqui porque deu mais uma estratégia provavelmente pagou direto também vamos dar uma olhada nela já deixa eu só ajeitar aqui olha a velocidade desse negócio de oito nove velocidade normal beleza então vamos lá a abertura a abertura foi no setecentos e oitenta então já bateu o objetivo já só ativou o Snipe o Jack Valente já pagou tá então cancelamos todas as ordens aqui estamos líquidos no mercado tá já são dez e dois vamos avançar para as dez e quinze quem entrou nas duas primeiras entradas pagou tá e derreteu beleza deu mais uma entrada aqui então vamos marcar aqui no um meia cinco um meia cinco então no dois meia cinco eu já estaria entrando na vantagem vou aumentar a tela o objetivo dessa operação um meia cinco zero meia cinco onde eu deixaria a minha sub-operação duzentos pontos acima dois meia cinco quatro meia cinco aqui ficaria com três contratos três meia cinco Aí 200 pontos acima 5,65 Seria com 9 contratos Aí eu subiria 300 pontos acima A próxima parcial No 8,65 E se eu tivesse Melhorando meu preço médio Subiria mais 300 pontos acima Isso não sendo estopado na operação 9,65 1,65 A gente marca só no começo Para começar a entender Como é que a gente vai fazer Mas depois fica bem Bem natural Vou diminuir um pouco aqui Vou acelerar o vídeo Se eu não me engano O que deu dor de barriga mesmo Foi bem na hora que eu entrei Sorte né Que sorte que eu tava Mostrei no vídeo que eu postei ontem Pagou a sub-operação E pagou a operação Então cancela as ordens aqui Então a gente tá com 30 reais Até agora Tentando trabalhar de uma forma mais tranquila De uma forma de gerenciar O nosso risco Ah, ganha pouco dinheiro Pode ser que ganhe pouco dinheiro né Mas a gente tá tentando administrar o dinheiro agora Vamos se importar um pouco mais Com o dinheiro também Beleza? Esse das 10 e meia Não deu entrada Tá muito longe aqui né Pra romper A gente vai esperar Pra dar uma olhada Não rompeu Então a gente vai pular direto Lá pras 10 e 45 Tá Por 10 e 44 Daí eu vou Desacelerar aqui o vídeo Tá acelerado E aqui vai ser a hora da Da verdade né Pra gente ver o que vai acontecer aqui Vou pausar o vídeo aqui Pra arrumar essas métricas Tá Então vamos lá A abertura dele Foi no 110 110 Então no 210 Ficaria a minha entrada principal Tá Tem pontos acima Perdão 150 pontos abaixo Ficaria o meu gain Então no 0,10 Porque eu quero 150 reais né Então seria uma venda E aí 110 Entrada principal 210 Tá certinho aqui Troque as boas E 150 pontos abaixo Beleza Beleza A saída Dessa operação Então é no 910 Aqui seria o gain Tá Da operação oficial Beleza Onde que eu entro Com a sub-operação 310 Vocês vão ver a pancada Que isso aqui vai dar Tá Aí agora 200 pontos acima Eu entraria com 9 contratos Aí 300 pontos acima 810 Deixa eu ver se é isso mesmo Aqui eu entraria com 18 contratos E se subisse mais 400 pontos Só que teria que ter dinheiro Pra deixar os contratos Já aqui Tá 210 Então vou soltar aqui O interessante seria Eu só Cada vez que ele me pagar Uma sub-operação Eu Eu inverter a mão de contrato Tá Mas Pra dias atípicos Assim Que é bom Até a gente ver Quanto que precisaria de dinheiro Vai precisar de bastante dinheiro Aqui Não sei Não soube que saiu Nenhuma notícia Nada Eu sei que deu uma Deu uma pancada E foi uma coisa Bem Bem rápida Assim Até daria pra gente Mudar um pouco O parâmetro Entrar com 100 atrasado E daí Entrar ali com 200 atrasado Na primeira sub-operação Aí com 300 Segunda sub-operação E E aumentando Assim Pra tentar Sair vivo Com menos capital Possível Vamos ver Quanto que a gente Precisaria de capital Aqui Pra sair vivo Dessa operação Pegou E a nossa saída É lá embaixo 150 pontos A gente está buscando pontos E E E E E E E E Se eu não me engano Esse candle Deu 900 e poucos pontos Se eu não me engano Estou cantando Estou cantando que vai acontecer Porque Foi bem nessa aqui Que eu entrei E na verdade Eu entrei Eu já entrei atrasado Eu já devo ter entrado Aqui perto da VWAP E mesmo assim Deu tudo errado Mas vamos ver Se Porque eu cheguei atrasado Na festa Mas se pagar Essa sub-operação Aqui eu inverto Em vez de ficar 9 Vai ficar 3 Tá Opa Já melhorou Se der tempo Ele trocar Troquei Beleza Então onde que é 9 18 vai ficar 9 Onde é 36 Vai ficar 18 E agora abaixa aqui Agora aqui A gente abaixa 100 pontos 110 Ó E só Só foi pra trás Ó Ele pagou? Eu acho que ele pagou Ali então Então aqui é 9 Tá Tira 18 Põe 9 Beleza Foi tão rápido Que eu nem Eu nem vi Então ficou bom Né Na verdade Foi um erro Que eu Deve ter feito algum erro Não pode Porque eu levei Isso aqui na cara E E não deu certo Tá O erro Que eu cometi Que eu sei É porque eu coloquei A cada 100 pontos Na verdade Tá Então ontem Eu não fiz Esse tipo de cenário O que que eu fiz A cada 100 pontos Eu reentrei Na operação Se vir tocar Na level app A gente já sai Fora dessa operação Se clicar aqui Na linha Do teu preço médio Ele ativa Em valores Ali Pegou Pegou Daria pra vender 9 de volta Aqui Pra melhorar O nosso preço médio Se você batesse ali Pegou Porque ainda faz sentido Meu preço médio Eu vou carregar Ele pra cima E daí Dá pra fazer Preço médio Pra cima De volta Com 9 Só porque A gente tá longe Então a gente tá 200 e pouco negativo Bateu Pegou Beleza Agora o que que dá Pra fazer Subir aqui 100 ou 200 pontos Vamos colocar 200 pontos Aqui 110 210 210 310 310 Por que que eu tô colocando 9? Porque o 3 Eu já tô comprado Aqui né Poderia sair aqui Tentar sair vivo Da operação Mas por isso Que eu tenho que usar Meu preço médio Se eu colocar Só 3 ordens Não vai fazer um médio E conseguiria Sair vivo Da operação O máximo de capital Que eu não me engano Ali foi 500 reais 500 e pouquinho A gente tá Beirando os 20, 30 reais Também teria que Ficar prestando Atenção aqui Tá Se desse um sinal De reversão A gente teria que Zerar E recomeçar Né Essa estratégia O problema De você zerar Como você tá Com 4 contratos Ó Continua vendido É O problema De você fazer isso É Se você Recomeçar Com um contrato Você Provavelmente Vai ficar Negativo Ainda Por mais que Pegue né Você tem que fazer Mais operações Então Pode ser Que saíram Pessoal Positivo Se usou Uma métrica Um pouco mais Conservadora De sub-operação Mas veja Pagou Uma sub-operação Pagou De 3 Né Eu fui lá E subi E coloquei 3 De volta Né Porque meu preço Médio Ia fazer sentido Eu tava Com uma ordem Só Se ele pagar A de 9 Aí você Tá com 4 ali Por exemplo De 1 e de 3 Então você tem que Recolocar Mais pra cima Mais 100 ou 200 pontos Pra cima Agora eu coloquei 200 pontos Tá 200 pontos Acima Eu tenho que colocar 9 de volta Né Até Ó Beleza Pagou Então se descer Ali 50 pontos Ó Você pode baixar Um pouquinho Ali Do teu preço médio Agora de novo Entrando na zona Ali dos 500 E poucos reais Né Porque era pra fazer Só 50 pontos Né 50 pontos Ia dar Aqui Só que agora Meu médio Veio pra cá Então Com um pouquinho Mais de dinheiro Dava pra segurar A gente tinha estimado Ali Quantos reais Pro Minintes 1.500 reais Pro Minintes Né Então vamos ver Se eu vou sobreviver Usando essa estratégia Com 1.500 reais Minintes Como a gente Não foi Estopado Né Pela operação Ainda tá vendido Por mais que subiu Vamos ver quantos pontos Subiu 1.400 pontos A gente tá vivo Na operação Legal Daria pra baixar A mão aqui Daria Mas Ó Se ele Vim pra baixo Do nosso médio Já daria pra deixar Ela bem aqui Só pra gente Diminuir a mão E poder Melhorar o preço De volta E subir mais um pouquinho Não é porque Ele foi lá E deu mais E uma pancada Só que agora Não entraria mais Com o contrato Porque ele não me pagou O de 9 ainda Né Eu quero que ele me pague Pelo menos No 0x0 Aqui 20 segundos Vai continuar Vai continuar vendido Se afastou bastante Da VWAP Agora Da média de 9 Da média de 21 Será que ele só foi Dar um toque Na 72 Ali Complicado Então a se pagar Essa de 9 O nosso médio Bom A nossa compra Deixa eu exibir aqui Não tá na tela Os trades realizados Ó Pagou Né Aqui a gente tem que Abaixar um pouquinho É Então foi aqui A compra De 9 Foi no 310 Então 410 No 510 Dá pra recolocar 9 Agora A gente chegou a ficar ali 700 reais exposto Dentro da operação E tamo vendido ainda Aqui a gente quer sair No 0x0 Nesse momento Você tem que esquecer E pegar dinheiro Aqui Você tem que sair vivo Então usando Nessa estratégia Desse jeito Talvez Funcionaria Por que que eu falo Que talvez funcionaria Porque esse é um dia Complicado Um dia que me voltou Mais de 900 pontos Na cara Desde que a gente Entrou na operação Então Pra gente sair vivo De uma operação Perdedora Uma operação Perdedora 1.300 pontos Na cara Por mais que ela Tá ainda Como Como 10 Como vendido Então nesse momento 70, 80 reais Ficaria bom Agora Poderia ter zerado Ali Depende de muitas Pessoas Iam zerar Tava com 700 Negativo Tava com 30 Negativo Aí esperava Uma outra entrada Dava pra fazer isso Também Tentar ser um pouco Mais conservador Cuidar mais do dinheiro Então veja Ali com mil reais Daria pra suportar Essa operação Já Daria legal Talvez se fosse eu Na operação Já teria zerado Porque na verdade O objetivo dela Tá lá embaixo O que daria Pra gente fazer É zerar Três contratos Aqui Ai quase pegou Era zerar Três contratos E segurar Mas eu acho Que não Eu acho Que Por meio ponto Não pegou Do objetivo Que eu coloquei Filha da mãe Eu não quero Sair com dinheiro Aqui Eu quero sair vivo Da operação Deu tudo errado De volta Poderia ter saído No zero a zero Ali E esperado Uma outra operação Para reentrar Para tentar fazer dinheiro De novo Que essa foi Uma operação Perdedora Então vou deixar Na mínima Ali do Kemba Vamos ver Ah mas e se eu Alavancar E colocar mais Contratos Infelizmente Não vai funcionar Não vai fazer Preço médio A gente tem que melhorar O preço Para trás Porque se o mercado Começar a ir para trás Agora a gente tem Uma métrica Para usar Então se pegar Minha suboperação De nove Ali E ela apagada E já melhora De novo Mas tem que pagar Poderia ter saído No zero a zero Deixou a coisa Acontecer De volta Aqui Mas essas métricas Estavam ficando Legal Está ficando Suportável Ficar na operação Vou acelerar Um pouquinho O vídeo Sempre tem que lembrar Quando o mercado Ele dá uma bomba Assim ele acaba Corrigindo Só que ele já tinha Dado uma bomba Para baixo De 700 pontos Aí ele veio E ele corrigiu Pode ser que ele Venha testar E volta Tentar pegar Na VWAP Mas aí Acaba sendo Achismo Mas enfim Ainda estamos Vendidos Mas desde aqui Olha quanto tempo Já passou Uma hora Uma hora tremendo Uma hora suando Nessa operação E entrar Nela Atrasado Fazer a suboperação De 100 pontos Não ia sobreviver Foi assim que eu Perdi dinheiro ontem Eu fiz licença em 100 pontos Se eu tivesse entrado Com essas métricas Que eu estou mostrando hoje Eu ia estar na operação Eu ia ficar até agora Eu acho que eu ia ficar Com certeza Eu ia ficar E eu digo mais Eu ia descer até um pouquinho mais Porque se ele rompesse Ele ia querer pegar Mais uns 50 25 pontos Ali que seja Mas daria para ficar Então o máximo Expondo até 9 contratos Não cheguei Deixar nenhuma vez Pegar 18 Então 1, 3, 9 1, 3, 9 Então para quem tem Mais dinheiro Ah Tenho 10 mil Então daria para fazer 10 30 E 90 10, 30 e 90 Então não cheguei Teria pego ali 7 mil reais Se o meu foi 700 7 mil reais Lógico Isso é bem É bem Agressivo Fazer com pouco dinheiro É pouco dinheiro Para alavancar dessa forma Mas em outras palavras Para quem tem mais dinheiro Está entendendo O que eu estou falando Às vezes o cara Tem 100 mil lá Quer fazer um dinheiro Melhor ali E operar mais pesado É assim que funciona Então você vai se manter Vivo na operação Consegue fazer dinheiro O teu limite diário De perca Não vai nem chegar Perto dele Você vai Você vai expor mais dinheiro Mas vai tirar muito mais dinheiro Também Enquanto eu pego 3 30 reais O cara vai pegar Ali 3 mil Então ó Olhando pelo Jack Valente ali Não deu Não deu ainda Stop na operação E já são Meio dia 17 Qualquer resbalada Para baixo Já pagaria A gente 50 pontinhos O que que daria Para fazer Zerar essa operação Dá para zerar Bem certinho Ali Se você For aceitar Chegou a bater E ficar no 0 a 0 Mas minha saída Estava um pouco para lá Mas bem certinho Dava para Para ter deixado No 0 a 0 Ficar prestando atenção E entrar Numa outra oportunidade De novo Pegou Beleza Saí daqui Com 40 reais Para sair vivo Dessa operação Para sair tremendo Mas Infelizmente Funcionou desse jeito Tá pessoal Então vou aqui Vou retirar tudo Da tela Acabou a operação A operação Era para ter acabado 11 horas da manhã Você viu como o mercado Fica mais travado Ele andou aqui Poucos pontos 300, 400 pontos A parte que mais teve volume Foi aqui Né E você acaba Ficando só se machucando Pode ser que dê Mais uma venda aqui E Pode ser que dê Tudo errado Então Quanto mais tempo Você ficar exposto Aqui Vai ser pior Tá Então essa é a conclusão Mas sairíamos No positivo Tá Usando essas métricas Entrando 100 pontos Atrasado Tá Só que eu vou mudar Isso aqui Tá Vou até anotar aqui Pode ser que a gente Não vá ganhar dinheiro Mais também Mas eu vou mudar Então a primeira Sub-operação Com 200 pontos Tá Entro com um contrato Ou vou entrar com 10 contratos Não sei O dinheiro é teu Tá Mas eu estou supondo Que a gente tem 1.000 ou 1.500 Aqui 1.500 já falado Então eu vou entrar Com um contrato Isso Um contrato 100 pontos Atrasado Tá E a primeira Sub-operação Vai ser com 200 pontos Tá Então eu já estou 400 pontos na vantagem Começar a dar errado As coisas Mais 200 pontos Acima Eu vou entrar com 9 contratos Tá Então eu vou ficar com 12 13 contratos Tá Vou ficar com 13 contratos No máximo Se me pagar 50 pontos abaixo De 9 contratos Eu vou reentrar 200 pontos acima Tá Mais 9 contratos Se me pagar A parcial ali A sub-operação De 3 contratos 100 pontos acima Ou 200 pontos acima A gente vai entrar Com os 3 contratos Tá Então sempre assim Então se não me pagou A sub-operação De 3 contratos Só pagou de 9 Eu vou ficar reentrando Com 9 Até me pagar A outra Tá E é isso Então assim Um trade Que tudo der errado Aqui ó Foram Tem que pegar Desde a ponta dele Né Quantos pontos A gente levou na cara 1450 pontos E a gente conseguiu Sair vivo Quando tudo der errado Pessoal Esquece buscar dinheiro Você tem que pensar Em não perder dinheiro Ah mas você não ganhou dinheiro Eu deixei de perder dinheiro Entenda Entenda dar valor Para o dinheiro Tá É isso que a gente Tem que aprender aqui Não adianta eu vir mostrar Só dia que dá gain Dá gain Dá gain Porque se você chegar Para operar E vir direto Num dia desse Aqui num dia ruim Um dia que muita gente Quebrou a conta Um dia que Teve gente que Pô era pesado E não soube controlar A situação aqui Perdeu dinheiro Então eu não quero Que você perca dinheiro Eu quero que você tenha Um gerenciamento de risco Forte Então assim Se você vem operar Com pouco dinheiro Infelizmente você Perdeu dinheiro Agora com mil reais A gente sairia vivo Com 1450 pontos Na cara Levanto Tá Então é isso Que é importante Essa é a lição Que a gente tirou hoje Tá Então é isso Infelizmente 39 reais Mas antes 39 reais No bolso Que nada Tá Isso aqui já é valor Líquido De custos Tá Livre de tudo Então assim 40 reais positivo Se fosse Se outras pessoas Fossem mostrar Ninguém mostra Com custo Então dá Sei lá Daria ali 120 reais Não sei Mas é mentira Tá Então esse valor Já é líquido Beleza É isso pessoal Então Vou fazer dois vídeos Deixar separado Porque o vídeo Tá ficando longo Um vídeo bem explicado Bem melhorado Pra vocês Acontece isso Tá certo Se estende um pouco mais Então sem mais delongas Espero que tenham gostado Do vídeo E quem não for inscrito No canal E estiver gostando Do conteúdo Se inscreve no canal E vamos fortalecer Metinha aí De mil inscritos Tá Espero bater esse mês Ainda tá Então falta pouca gente Então vamos lá Vamos ajudar aí pessoal Beleza Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tudo de bom Valeu